Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sem mais, me confundo o tempo inteiro Eu só preciso te ouvir E em verdes pastos deitarei Eu só dependo de ouvir E em passos firmes caminharei Faça só a minha vida Como a canção Que foi produzida no teu coração Me faça ser luz Diferente do raio de sol Que se esconde a noite Me mostre os campos minados Onde passarei O desenvolvimento do que ouvirei Me marque na história Pra que me conheçam tua glória As famosos dias, senhor Em frases fortes para compor Uma vida de sucesso Que é a atração nacional Hoje na festa do centro Estou aí junto com a tia Em meio a tantos conselhos Os pensamentos já não batem mais Me confundo o tempo inteiro Eu só preciso te ouvir E em verdes pastos deitarei Eu só dependo de ouvir E em passos firmes caminharei Faça só a minha vida Como a canção Que foi produzida no teu coração Me faça ser luz Diferente do raio de sol